E olha só, vamos falar de um assunto que tá dando o que falar. Ingrid Santa Rita postou um vídeo em seu perfil das redes sociais para dar detalhes sobre a denúncia de um estupro que sofreu do seu marido. Segundo a participante do reality show de uma plataforma de streaming, seu parceiro Leandro sofria com disfunção erétil e por isso o casal não conseguiu ter relações sexuais desde o início do programa. No entanto, Ingrid afirma que eles decidiram buscar soluções para o problema juntos e assim resolveram dizer sim no altar no final de Casamento às Cegas. Quando a arquiteta contou que, segundo ela, depois das filmagens que o programa acaba, que eles vão para a vida 2, foram morar juntos e Ingrid pediu para que Leandro buscasse terapia e disse que só voltaria a ter relações sexuais com ele quando ele iniciasse o acompanhamento psicológico. Então, para que ambos começassem, segundo a brasileira. Conforme o seu relato, Leandro esperava ela dormir para tentar ter relações com ela e tocava em seu corpo mesmo com ela pedindo para que ele parasse. Na ocasião, Leandro disse que nunca conseguiu se conectar com a ex. Na noite da última quinta-feira, Ingrid afirmou que procurou uma delegacia da mulher em São Paulo e registrou um boletim de ocorrência contra Leandro. Para mais detalhes sobre esse caso, você pode acessar o portal ndmais.com.br. E este é um caso que está gerando muita discussão na internet. Mas o abuso sexual e o relacionamento abusivo em si é algo da vida real e algo muito sério. Quando alguém diz não, não importa se é o marido, namorado ou qualquer pessoa, ela deve ser respeitada. Quando isso não acontece, é assim caracterizado um abuso e gera traumas na vítima. Quem conversa conosco sobre o tema é a psicóloga e coordenadora do CREAS, Caciele de Oliveira. Caciele, bem-vinda ao programa. Obrigada por estar aqui falando de um assunto tão importante. Acho que o mais importante seria a gente não precisar falar sobre esse assunto, mas infelizmente, acho que a gente tem que frisar para as mulheres que estão em casa. O que é um relacionamento abusivo aí para o pessoal que está nos assistindo? Então, Eduarda, boa tarde. De forma bastante simples, o abuso, ele é quando acontece uma relação que não é consentida. Então, todo relacionamento, seja ele entre um casal, marido e mulher, seja num relacionamento de namorados, toda relação tem que ser consentida, por ambos, pela mulher e pelo marido. Então, quando a relação sexual acontece sem o consentimento de uma das partes, é o abuso, é o assédio, é o abuso sexual. Isso é uma coisa muito difícil, principalmente dos homens entenderem, hoje, mesmo no século XXI, porque vem, acho que, uma questão cultural também. A mulher está ali, é minha, eu posso fazer o que eu quero. Isso, tem muito a ver com a questão histórica mesmo, né, de se casou, então ela tem que estar à disposição, né, nesse relacionamento, tem que satisfazer os desejos do homem, né, e a gente sabe que não é assim que funciona, mas, na realidade, tem sim essas situações, e eu imagino e penso que é em função de todo esse histórico, né, que a gente tem trabalhado para desconstruir, para mudar, né, e eu acho que falar sobre isso, falar sobre esse assunto, ajuda também as mulheres compreenderem, porque a partir do momento que a gente tem conhecimento de que isso é uma violência, a gente passa a não aceitar mais, né. E a gente vê muitos relatos, assim como o da Ingrid, da questão de, estava dormindo e ele tentou fazer algo, me tocou, isso já é um abuso? Isso já é uma forma de violência, né, porque, como eu disse, precisa ter o consentimento, né, de ambos, então, se a mulher está dormindo, se está sob efeito de álcool ou droga, né, ela não está sendo capaz de responder se ela deseja ter aquela relação no momento ou não. Você falou a questão de álcool em drogas, tem uma outra série que está muito em alta que mostra isso também, que mostra um abuso de uma mulher que estava drogada, que tinha sido drogada, tinha sido alcoolizada, e também ela disse, eu não quero, e depois ela apagou e continuaram, isso também acaba sendo um abuso. Sim, e depois vai ter também repercussões legais tudo isso, porque além de gerar toda uma questão de trauma, né, que desenvolve na mulher, tem questões legais que o agressor vai responder depois, né. E quais são os sinais dentro de um relacionamento, tirando essa questão apenas sexual, de que o relacionamento é abusivo? Então, normalmente quando a mulher está em um relacionamento abusivo, tem várias formas de violência, né, hoje então tem a violência física, que ela é mais fácil de identificar, né, porque vai deixar a marca, tem a violência psicológica, a violência financeira, né, e a violência sexual. Então, quando a mulher entra num relacionamento, nem sempre começa pelas violências mais extremas, seja ela física ou seja a violência sexual. Às vezes vai começar pela violência psicológica, né, que aí vai fragilizando muito a mulher, e a violência psicológica ela é mais difícil de identificar, né, porque ela vai mexendo nas questões emocionais, nos medos, nas inseguranças que a mulher às vezes já tem, né, e aí depois ela pode ir evoluindo, ou não, né, por uma violência mais grave, violência física, violência sexual. Então, é importante identificar como é que esse parceiro te trata, né, se ele, muitas vezes tem um afastamento da rede de apoio, né, de familiares, de amigos, então são pequenos sinais que é possível identificar e entender se tu tá numa relação abusiva ou não, né, como é que ele te trata na frente de outras pessoas, então observando esses pequenos sinais, e como que você se sente também nessa relação, né, se você tá feliz da forma que essa pessoa se trata e trata, você tá se sentindo bem, né, então avaliando tudo isso, às vezes a mulher consegue entender que tá numa relação abusiva, às vezes ela vai precisar de ajuda pra entender isso, né. É, nesse caso ali, teve o relato da Ingrid, dessa moça que a gente está usando aí como exemplo, e ela fala que ela começou a entrar em crise de pânico, a chorar e pedir pra ele não tocar ela, e isso influenciou nas filhas dela, que não eram filhas desse casamento, mas as filhas presenciaram isso. Como isso pode gerar traumas, tanto para a mulher quanto para a família? Então, num relacionamento abusivo, né, quando a mulher está nele, tem todas essas questões que podem surgir, né, de medo, de crise de ansiedade, de crises de pânico, depressão, às vezes, então tudo isso pode surgir durante o relacionamento, e depois, quando a mulher não está mais nesse relacionamento, também pode surgir esses sintomas, né, que vêm na saída do relacionamento. Então, a mulher precisa buscar ajuda também, né, pra lidar com isso, porque vai gerar toda uma mudança, que também é uma mudança física, às vezes a mulher precisa mudar de endereço, às vezes vem uma mudança financeira, né, se esse parceiro é o principal provedor daquela casa. Então, a mulher vai precisar ajuda psicológica, né, pra tratar esses traumas de ordem emocional, então, a ansiedade, o medo, a insegurança, né, e às vezes ela vai precisar também de uma rede de apoio pra trabalhar essas outras questões de apoio financeiro, né, de onde eu vou morar. Então, precisa de profissionais, às vezes, auxiliando nesse contexto. E como a gente pode procurar ajuda? Como essas mulheres podem procurar ajuda? Aqui em Chapecó, inclusive, tem o sistema do CREAS, tem toda essa questão de apoio e acolhimento. Isso. Então, num primeiro momento, quando se trata de violência, a violência, além de gerar todos esses traumas e precisar de um acompanhamento, né, ela também é configurada crime, né, ela também, algumas das violências são crimes. Então, num primeiro momento, essa mulher precisa buscar registrar boletim de ocorrência, se necessário, pedir medida protetiva, né, tudo isso na DPCAM e nas delegacias aqui do município. E o município de Chapecó, ele oferta uma rede de atendimento pra essas mulheres, então. Começando lá pela prevenção, que hoje o município de Chapecó tem sete CREAS, né, que fazem a prevenção pra que não ocorra as situações de violência, que trabalham incansavelmente pra isso não acontecer. Mas, inevitavelmente, elas acontecem, né. Então, a partir do momento que acontece uma situação de violência com a mulher, ela é atendida pelo CREAS, que é um serviço especializado, né, pra atender vítimas de violência. Então, a mulher pode buscar o CREAS, no município hoje tem dois, divididos em territórios diferentes, né, e aí a gente vai iniciar o acompanhamento dessa mulher. Ela não precisa ser encaminhada por nenhum serviço, ela pode vir, buscar o atendimento, informar o que aconteceu, que a gente vai dar início a esse acompanhamento. Então, pra fortalecer essa mulher, pra tentar entender de que forma que ela vai passar a viver, né, se separada desse companheiro, ou ainda junto com esse companheiro, buscando solução pra que a violência não aconteça mais, porque o objetivo do nosso serviço é esse, cessar a violência, né, naquele ambiente. E, a depender da situação, quando muito grave, quando muito extrema, essa mulher, ela pode ser acolhida na Casa Abrigo da Mulher, que também tem aqui no município de Chapecó, né. Então, é uma escadinha de gravidade. E o CRAS vai atender a prevenção, tendo a violência, e o CREAS vai atuar, e sendo uma violência mais grave, que essa mulher precise de uma proteção maior, ela pode ser acolhida na Casa Abrigo da Mulher. O importante é sempre procurar ajuda, e conversar com alguém sobre o que está passando. Muito obrigada, mais uma vez, por vir falar de um assunto tão delicado e importante. Obrigada pelo espaço.